Bom dia, amigos. Hoje, nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker revela o maior elogio que qualquer inovação pode receber. Não era incomum, nos finais de palestras e conferências, as pessoas perguntarem ao mestre qual o teste ou a prova que deveriam fazer, no sentido de certificarem-se uma dada inovação, se era consistente e verdadeira, ou apenas uma novidade tola e fugaz. E o mestre sempre dava a mesmíssima resposta, e que é, todas as inovações eficazes, todas, são absurdamente simples. O maior elogio que uma inovação pode receber é alguém comentar, tratar-se do óbvio e completar. Por que não pensei nisso antes? Quando isso ocorre, repetia nosso adorado mestre, estamos diante de uma verdadeira inovação. Eu vou repetir. Ele disse, Bom dia e até amanhã.